Olá Geraldo, olá amigos do canal Cangaçologia, estamos aqui na Fazenda Abóboras em Serra Talhada falando um pouco sobre a origem de Sabino Gomes de Góes, Sabino das Abóboras, que muito é falado, muito é conhecido na historiografia do cangaço, tem até aquela musicazinha, né Geraldo? Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Então a Fazenda Abóboras é essa, esse é o casarão da Fazenda Abóboras que pertenceu, outrora, ao Coronel Zé Pereira. Tanto Zé Pereira como também a irmã dele, Xandu, que era casada com Marcolino Diniz, o caboclo Marcolino, daquela música de Luiz Gonzaga. Então os pais deles dois, Marçal Diniz era o proprietário da fazenda de Marcolino e da esposa do Coronel Zé Pereira e ficou conhecida na historiografia do cangaço por ser a suposta fazenda.